Por que que eu sei que o Steel Frame tá crescendo cada vez mais e mais no mercado? E por que eu sei que tem espaço pra todo mundo? E por que eu tenho mais certeza ainda que tá faltando bons profissionais que realmente entendam sobre o sistema, que realmente tenham propriedade e segurança na hora de falar sobre ele? Por que que eu não sei disso? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Sou no mercado da construção a seco já há mais de 10 anos, já fiz inúmeras obras, obras emblemáticas, como o Maracanã, que tem aquele troféuzinho ali, ó. Pois é, eu ganhei lá na obra do Reforma do Maracanã. Fiz obras enormes, grandes, de tudo que você possa imaginar. E hoje eu tô com treinamentos e imersões também. E o que que acontece? Os treinamentos, a gente tem treinamentos online, tem treinamentos presenciais, e tem pessoas de todo o Brasil. São mais de 750 alunos espalhados em todo o Brasil. Você tem noção do que que é isso? É muito aluno. E sabe o que é mais interessante desse ponto? Eu vou te falar por que que eu sei que o mercado está crescendo para esse ponto e que tá faltando profissional. Eu tenho alunos que não são da construção civil. Você acredita nisso? Não são arquitetos, não são engenheiros, não são empreiteiros, mestre de obra, pião, ladrilheiro, pintor, eletricista, encanador. Não é nada disso. São pessoas que meramente querem construir a casa delas com steel frame. Conheçam o sistema, já viram as vantagens, já entenderam o quão maravilhoso ele é, mas não sentiram segurança em um bom profissional para executar a obra delas. E elas mesmo, por conta própria, vieram aprender comigo como é que seria um modelo de obra a ser executado, como é que seria um padrão de sistema de piso, sistema de fachada, sistema de cobertura, sistema estrutural. Qual o padrão, o modelo de gestão, de gerenciamento? Pra quê? Pra eles, sim, conseguirem fazer uma boa contratação, acompanhar e entender como é que vai ser o espaço que eles vão ocupar. Olha só que interessante! Então eu tô falando, não é a minha visão, a visão da Helena. O steel frame é maravilhoso, eu defendo, mas essa é a visão das outras pessoas, dos meus mais de 750 alunos que me passaram, entenderam. E eu vou te falar, que eu juro pra você, batata, o principal motivo é o quê? Prazo de obra. Prazo de obra. Cara, ninguém quer, e se você é um profissional, fica atento a isso. Se você é um profissional, se atente a isso, porque esse talvez seja o ponto, o momento da sua virada, de você entender que você precisa mudar, que não dá mais pra continuar construindo da mesma maneira. Diversas pessoas não aguentam mais essa história que a obra que era pra durar um ano, dura dois. E não acaba, é tipo assim, largada. Sabe aquela história de que a obra não acaba, ela é abandonada, porque nunca acaba, sempre tem um detalhezinho. Quando você trabalha com steel frame, isso não acontece. Que seja assim, que falta um detalhezinho, falta uma coisinha assim. Mas não é aquela obra que ia durar um ano e dura dois. É aquela obra que tinha que durar três meses, e ela durou quatro. Você tá entendendo a diferença? As pessoas começaram a entender, e ela já tem essa percepção na cabeça que tempo é dinheiro. As pessoas já entenderam que tempo é dinheiro, as pessoas não querem gastar muito tempo. Aquelas pessoas não querem fazer aquele investimento, aquele negócio que vai um cadinho, outro cadinho, outro cadinho, aquela porcaria nunca acaba. Por que que eu sei isso? Meus alunos falaram. E esse é o principal motivo, é esse que você precisa entender. Se você já é um profissional, que já tá no mercado trabalhando, para e pensa. Será que seus clientes querem mesmo ficar todo esse tempo esperando uma obra acabar? Será mesmo que você quer ficar todo esse tempo em um único projeto só? É melhor trocar? Eu fiquei mais acostumada, porque eu sempre trabalhei com isso. Se eu ficasse numa obra um ano, eu acho que eu morria. Olha, eu quicava, eu ficava sem ataque cardíaco. Eu acho que eu conto nos dedos, de uma mão, quantas obras minhas duraram mais de um ano. Isso que é importante você perceber. O sistema de construção a seco, industrializado, a principal e a maior vantagem dele é velocidade. Eu sempre vendi velocidade, e eu acho que é isso que você tem que buscar. Em velocidade você consegue só trabalhando com o steel frame, com o drywall, com o saseco, com o modular e etc? Não. Se você não trabalhar da maneira correta, com as táticas, com as técnicas, que te entregam a velocidade, você não vai chegar no máximo do potencial. Sabe aquela história que você compra um carro 2.0, mas tu continua andando com ele como se fosse 1.0? Sabe? Fica aquele negócio... Pra que tu comprou um carro 2.0 mesmo, que você não sabe dirigir? E é isso que eu vejo muitas pessoas fazendo o steel frame, e é por isso que eu vejo vários alunos meus que não são da área da construção entrando para os treinamentos, tanto online quanto presencial, pra entenderem melhor. Porque eles não viram ninguém que consegue passar a segurança pra eles. E olha, isso ó, já teve gente de Brasília, gente de Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Minas, isso já foi de tudo quanto é lugar. Você pode ter certeza. Como eu falei agora, pra vocês são mais 750 alunos. É muito aluno. E é por isso que eu tô falando pra você. Se você é profissional do mercado, chegou o momento de você começar a se diferenciar. Se você tá aqui, você não é do mercado, mas você tá pensando em entrar, vamos evoluir? Então se você tá preparado pra mudar, se você tá preparado pra virar a página, se você tá preparado pra ir outro patamar, pra ter outro nível, como diversos alunos meus estão, e vou te dizer, não são todos, porque também pra ter esses resultados, precisa de foco e dedicação. Nada cai do céu. Aprenda isso. Nada cai do céu. Você precisa de foco, você precisa de dedicação, você precisa de empenho. Isso é fundamental. Então se você quer chegar num outro patamar, se você quer economizar tempo, se você quer economizar dinheiro, que você entende que tempo é dinheiro, vem comigo agora nesse momento pra um dos meus treinamentos. Pode ser online ou pode ser presencial. Seu critério. Mas eu garanto pra você que lá dentro a sua transformação vai ser imediata. Vai ser muito mais rápida do que você assistir todos esses vídeos do YouTube, que são mais de 500 vídeos. Se você assistir todos esses vídeos gratuitos, realmente você vai aprender pra caramba. que tem muita coisa aqui. Agora, você vai gastar um pouco mais tempo. Não vai ser aquele conteúdo certeiro, igual tá lá dentro, já especificado pra sua etapa, pro seu momento. Aproveita, aproveita. Essa pode ser a sua hora, essa pode ser o seu momento. Clica no link aqui embaixo do WhatsApp agora e me chama falando, Helena, eu quero mudar. Eu quero evoluir. Eu quero uma diferença no mercado. Eu quero que não vá mais nenhum aluno, cliente final, se eu fazer o treinamento, porque é absurdo isso. Eu tô aqui podendo construir, tô podendo vender, tô podendo montar, projetar, gerenciar e o povo vai te procurar, porque não achou ninguém, vai me achar agora. Então seja essa pessoa. Vem agora pro mundo do Steel Frame e continua aqui comigo no canal. Beijos.